Olá, família Tupi! Mais um ano chegando ao fim. 2023 indo embora e parece que passou voando, não foi, Ciro? Com certeza, Marcia. E a partir de agora, convocamos você que está aí na internet, nas redes sociais, a acompanhar uma super retrospectiva com a equipe de jornalismo da Super Rávito. Olha, foi um ano de muito trabalho para o jornalismo. A galera ralou, não foi, Ciro? Modéstia à parte, suamos muito a camisa, né? Então fique ligadinho aí, porque a gente começa agora a retrospectiva 2023. Vem com a gente! De janeiro, começou com a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E falando de posse, não tem como esquecer aquele episódio em Brasília envolvendo o ataque dos bolsonaristas, não foi, Ciro? Imagens lamentáveis, Marcia, no dia 8 de janeiro. Dia 1º tivemos a posse, eu estive lá em Brasília, pela cobertura na Super Rávito Tupi, muita expectativa, muita apreensão, nada aconteceu. Mas no dia 8 de janeiro, tomaram o Congresso Nacional, quebraram estátuas, quebraram cadeiras, quebraram o Congresso, imagens lamentáveis, mais de mil pessoas presas, estão me escondendo até hoje pelo processo. Foram cenas chocantes, né? E por falar em cenas chocantes também, nós em janeiro ainda, bem no comecinho do ano, nos principais veículos de comunicação da tragédia humanitária que aconteceu na terra indígena e anumame. Imagens de crianças, idosos e mulheres indígenas extremamente debilitados, desnutridos, doentes. Imagens que chocaram a todos nós, o país, o mundo inteiro, né? E segundo o Ministério da Saúde, Ciro, entre 2019 e 2022, 570 crianças e anumame morreram em decorrência da crise sanitária. E ainda em janeiro, falando da perda de um grande nome no esporte, nosso querido Bob, né? Roberto Dinamite, o grande ídolo, ou melhor, o maior ídolo da torcida vascaína. Foi realmente uma data que marcou a gente, né? E você sabe, Ciro, que falando também em perdas, né? 2023 foi um ano que a gente perdeu muita gente querida. Muito. E nós, da família Tupi, tivemos nesse período uma perda realmente que, assim, cortou o coração da gente, que foi o nosso amigo, nosso querido, nosso irmão, Gilson Ricardo. O Gilson, né? Ele nos deixou aos 74 anos, sabe, Ciro? Ele trabalhou o dia todo aqui. Normalmente. Fez o programa dele, foi pra casa, a família conta que ele alimentou o cachorro, foi jantar, mas depois ele sofreu um infarto fulminante e morreu em casa. Fevereiro. 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 O que que tem em fevereiro? Carnaval. Carnaval. Quase que eu caixo, né? Você sabe que foi um carnaval diferente, porque acabou, gente, aquela história de Covid-19. É verdade, foi o primeiro carnaval pós-pandemia. Mas quem foi que levou, Ciro? Ela, a Imperatriz Leopoldinense, Ciro. Que beleza, minha escola. Minha escola. Sou do subúrbio, Imperatriz Leopoldinense. Foi lindo, não foi? Foi, com certeza. Bom, e se aqui o clima foi de festa no Oriente Médio, Ciro, um terremoto devastador, deixou mais de 50 mil pessoas mortas, mais de 214 mil prédios desabaram, e as imagens dessa catástrofe rodaram o mundo. Teve tremor também na área política, não foi, Ciro? Verdade, área política, judicial, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, ficou preso durante seis anos, condenado a mais de 400 anos por corrupção, enfim, formação de quadrilha, conseguiu, através de advogados, a liberdade, depois de seis anos na cadeia. Então, hoje, o Sérgio Cabral nem usa mais a tornozeleira eletrônica, trabalha normalmente, está, evidentemente, respondendo a vários processos ainda, mas conseguiu a liberdade depois de seis anos de prisão. E ele está super ativo nas redes sociais, fazendo podcast, relembrando todo o percurso dele na política, então aí é um momento marcante dentro desse segmento que é a política no Rio de Janeiro. Exatamente. Ainda nesse mês, falamos da perda de Glória Maria, apresentadora de TV, jornalista, que é uma referência para todos nós, inclusive, né, Márcia? Ela fazia na TV esse momento, retrospectiva da TV há anos e anos e anos, nos deixou também numa luta contra o câncer. Esse ano, Sandra Neyberg segue sozinha fazendo a retrospectiva e lembrando, né, Ciro, que a Glória Maria, ela foi mais do que uma apresentadora, porque ela abriu portas e fez uma virada de página na história do jornalismo, trazendo para a nossa grade dos veículos de comunicação grandes nomes, tanto de apresentadores quanto de repórteres. Eu acho que foi realmente uma repaginada, né, para o jornalismo no Rio de Janeiro. Mas, sem dúvida, deixou um legado, realmente, e merece todas as nossas homenagens e referências a essa grande jornalista que nos deixou a Glória Maria. Vamos começar no mês de março agora, então, falar de muitas tragédias também que foi marcada no mês de março. Violência, né, Ciro? Violência. Começando com a casa da professora, da Elisabeth, de 71 anos, que morreu após ser esfaqueada por uma adolescente de 13 anos numa escola estadual em São Paulo. Antigamente não tinha isso, né, ninguém falava em violência em escola, ninguém entrava em escola, em igreja. Hoje em dia, infelizmente, todo ano tem episódio assim. Foi um período em série, né, de acontecimentos envolvendo invasões e ataques a escolas e deixando pais, alunos, professores, todo o setor da educação bastante preocupado, né, Ciro? Parece que um caso chama o outro, né? Você fala de um caso, aí daqui a pouco aparece outro, e outro, e outro, e não para. E no dia seguinte, acontece aonde? Aqui no Rio de Janeiro. É verdade, foi na Zona Sul. A Zona Sul é uma caixa de ressonância, né, reverbera muito mais. Foi um adolescente de 15 anos que também tentou esfaquear colegas dentro da escola municipal Manoel Cícero, na Gávea. No mês de abril, a gente já começa também com violência, né? Foi, de fato, um ano pesado. Falamos ainda um pouquinho de alguns ataques a escolas, e a gente teve um também que marcou muito a nossa lembrança, que foi em Blumenau, em Santa Catarina. De novo, olha aí. E o menor também, o menor não. Nesse caso, foi um rapaz de 25 anos, ele pulou o muro e matou quatro crianças com golpes de machadinha, Cícero. As imagens, os depoimentos dos familiares, dos professores, é algo... Nossa, eu fico arrepiada, só de lembrar. Foi muito triste. Agora teve um outro crime também que chocou os moradores do Rio, Cícero. Verdade, eu cobri esse caso, aconteceu em plena praia de Copacabana. Uma idosa lá, estava tranquilamente com uma amiga, passeando pelo calçadão de Copacabana, aproveitando esse calorão, vamos passear, parar no quioste, beber uma água de coco. Quando, de repente, um criminoso tentou roubar o cordão dela e, não satisfeito, a jogou no chão. Ela bateu com a cabeça no chão, teve traumatismo crâniano, foi levada pro hospital, não resistiu e morreu. Em abril, a gente também teve, né, Cícero, a ex-jogadora de vôlei, a Sandra Matias, que foi flagrada agredindo um entregador de iFood, um entregador na Zona Sul, ali no Leme. Exatamente, entregador ex-negro. Exatamente. Todo mundo viu que foi um ato total de racismo, de preconceito. Ela pegou a coleira do cachorro, entendeu? E agrediu esse entregador, as imagens mostram isso. Depois de uma outra entregadora, ela fez a mesma coisa, chutando, enfim, uma cena em pleno bairro de São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Sabe o que aconteceu com ela? O que aconteceu com ela? Nada. Tá solto aí. Tá em liberdade. E aí, Maia, de novo, falando de racismo, né? De novo. Dessa vez, foi com o jogador, o Vini Júnior, que durante uma partida de futebol, sofreu ataques racistas. O árbitro paralisou o jogo, obviamente, por alguns minutos, solicitou que as pessoas parassem de gritar. Sete espanhóis foram detidos, acusados de terem levado um boneco preto, que vestia uma camiseta com o número 20, que é o número da camiseta usada pelo Vini, né? Em plena Europa, né? E a Espanha, considerada por muitos como um dos países mais racistas do planeta. E eles usaram esse boneco para simular um enforcamento, né? Então, o Vini é ele que conta de diversos ataques que já sofreu, mas mobilizou, foi uma grande campanha entre artistas, jogadores, cidadão comum, né? Apoiando o Vini diante dessas ações e desses ataques pavorosos de racismo. Não podemos nunca concordar. A nossa bandeira é contra o racismo, qualquer tipo de preconceito. Agora a gente fala de um outro caso que foi uma tragédia, realmente, aqui no Brasil, que é o caso do ator Jeff Machado. Estava até então desaparecido, uma história macabra, né? Uma história de filme. Macabra. Olha, Ciro, a Tupi acompanhou desde o início. Nós tivemos contato com a família, com o veterinário. A gente acompanhou tudo. Enquanto a imprensa não estava dando muita importância a esse caso, a gente foi acompanhando, nossa produção investigou. Falamos com uma delegada, na época delegada de férias. Até então ficou assim, no vácuo, né? Tudo obscuro. Foi um desaparecimento, né? É, parecia que os cachorros eram uma pista, lembra? O cara saiu, sumiu, desapareceu do nada, abandonou os cachorros. Aí ficou aquilo meio assim. A mãe já desconfiou, a família já desconfiou. Enfim, passaram-se alguns dias e a polícia também ali não entrou no caso, como você disse. Mas aí a cobrança da Rádio Estupi, falando com o delegado, com parentes próximos, o negócio já começou. Foi, aí outros veículos entraram também no assunto e, por fim, o desfecho foi macabro, né? O ex-companheiro, amigo, que se dizia amigo dele, foi quem sequestrou, né? Praticamente, digamos assim, o Jeff, abriu uma cova no quintal de uma casa que ele alugou e colocou o corpo do Jeff dentro de um baú, que era do próprio Jeff. Nossa, uma situação assim que a gente acha que é só em filme que a gente vê, não é, Ciro? Impressionante. Uma dor pra aquela família. Quase um mês depois, a polícia, nas investigações, conseguiu prender esse amigo, amigo da onça, né? É. Em meio às notícias tão trágicas, vamos aliviar um pouquinho e falar do fim da emergência da Covid-19. Ô, que alívio, Ciro. Graças a Deus, né? Graças a Deus, sem máscaras, fomos liberados oficialmente, não é? Com vacinas em dia, importante ressaltar. E quem não tá vacinado, ainda dá tempo. Exatamente. O posto de saúde tá aí aberto pra todo mundo, não cobra nada, é tudo de graça. Ainda nesse mês de maio, infelizmente, duas perdas do mundo na música. Foi. No rock and roll, nós perdemos a rainha, a maravilhosa, a linda, a ruiva, Rita Lee. Rita Lee nos deixou. Ela que foi uma das maiores divas. Eu falo e fico arrepiada de novo, gente. Uma das maiores divas do rock and roll. Aqui no Brasil, Rita Lee, a rainha do rock nacional, uma das maiores cantoras, compositoras da história. Ela morreu em casa. No dia 8 de maio, vinha se tratando de um câncer, né? Lutando contra essa doença. Sim, desde 2021, ela já vinha fazendo vários tratamentos, né? Bom demais ouvir Rita Lee. Para uma outra cantora, essa é a norte-americana, que nos deixou aos 83 anos de idade. Tina Turner. Tina Turner. Que vozerão. Vozerão. Ela tinha uns pernões também, né? E o cabelão. Aquele cabelão. É, ela tinha um corpão bonito, cheio de disposição, muita vitalidade, mas... É, a família não divulgou a causa da morte, mas ela nos deixou. Já que ouvimos a Rita Lee um trechinho, vale a pena então ouvir de novo a Tina Turner. E o mês de junho também começou com uma perda irreparável. Dessa vez, para a família Tupi, o nosso querido Lauro Fabiano, né? A gente relembra essa notícia triste aqui com o coração bem apertado. Um dos maiores dubladores do Brasil. Participava diariamente, né? Agora, depois da pandemia, a participação dele era um pouco menor, né? Não era tão frequente. Na Patrulha da Cidade, junto com o Mário Brissari, toda a equipe que faz aí as historinhas da Patrulha. E o mês de junho ainda tem uma polêmica danada no meio político envolvendo a família Bolsonaro. Hum, pois é. Pela maioria dos votos, o Tribunal Superior Eleitoral declarou a inelegibilidade do ex-presidente por oito anos. Isso vai até 2030. Bolsonaro foi condenado por abuso de poder político e também pelo uso indevido dos meios de comunicação. Agora, tem um outro caso para destacar dessa vez, que está todo mundo assim perplexo quando vê as imagens, né? Foi esse caso do submarino Ocean Gate, gente. Que levava cinco passageiros aos destroços do Titanic. Tudo isso para ver o Titanic, Ciro? E o detalhe, esse submarino não tinha condições nenhuma. Precário. Era um material frágil, de fibra. Inacreditável, né? Como é que pode? E o que a gente teve de destaque também foi um vídeo que viralizou nas redes sociais, Ciro? E emocionou, né? Todo o Brasil. Depois de 16 dias em coma. Vocês vão lembrar dele. Porque ele agora é blogueiro. Ele é famoso. É o menino Gui. E no mês de julho, falamos novamente do caso Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, né? Lembrando o seguinte. Ah, temos aí anos e anos e anos e até agora a pergunta é essa. E até agora ninguém sabe responder. Quem matou, não. Quem mandou matar a Marielle Franco. Quem matou, todo mundo já sabe a polícia. É isso. Esse mês, inclusive, Ciro, as investigações dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes também avançaram. O ministro Flávio Dino anunciou que o ex-PM, Elcio Queiroz, confirmou a participação dele no assassinato da Marielle e do Anderson Gomes. E ainda implicou o ex-bombeiro, o Maxwell Simões Correia. O Suel, conhecido como Suel. Segundo Flávio Dino, Queiroz confessou que dirigiu um carro usado no ataque e disse que o ex-PM, o Rony Lessa, foi quem fez os disparos. O Correia teria atuado no planejamento do crime e proteção dos outros participantes. Agora, Júlio, não ficou para trás com a violência, não. Não ficou. E dessa vez, de novo, com o futebol. Flamengo e Palmeiras, lá em São Paulo, no Allianz Parque, jogo pelo Campeonato Brasileiro, contra uma torcedora, Gabriele Aneli, de 23 anos. Veja você a que ponto chegamos. Torcedora do Palmeiras. Flamengo e Palmeiras foi atingida por uma garrafada, aqui, bem no pescoço. Com o ars profundo no pescoço. Ela, infelizmente, morreu. 23 anos. Joga. Imagens flagraram depois. E um torcedor do Flamengo, que estava ali, forçando para entrar no estádio, com aquela confusão, jogou à distância essa garrafada. E foi confuso, porque primeiro prenderam uma pessoa, não foi Ciro. Aqui no Rio. Não, era ele, era aqui do Rio. Só aparecia com ele. Parecia com ele. Depois é que realmente foi preso o autor dessa agressão, né? Quem é que pega uma garrafa de vidro para atacar numa pessoa e não pensa no que vai acontecer? O pior é o depoimento, né? Que ele falou. Eu não tive a intenção. Poxa. Você pega uma garrafa de vidro. Você vai jogar em alguém, meu amigo? Pelo amor de Deus. É verdade. Você não sabe o que pode acontecer. Você não vai matar uma pessoa? Pelo amor de Deus, né? O mês de julho não acabou ainda, não. Porque nós vamos falar de uma mudança aí do pássaro azul, furo X, X com pássaro. Você sabe que o Elon Musk, aquele pobrezinho, né? O bilionário, né? O dono do Twitter resolveu tirar o pássaro azul e botou o X. Até hoje eu não me acostumei. Você já se acostumou? Eu gostei do pássaro azul. Tá esquecido da estrada. E agosto? E agosto? Dizem que é o mês do desgosto. É, Ciro? É nada disso. Não, não. A gente não pode ser supersticioso, não. Vamos falar sabe o quê? Começar o mês de agosto falando de apagão no Brasil. Eita. Mas em casa apagou a luz, apagou na sua. Rio de Janeiro, isso deixa tudo apagar. Foi uma loucura. E não foi? E aqui na redação, a gente sem luz. Impressionante. Descer 30 andares sem elevador. Eu fiz isso, olha, não é mole não, hein? Suou, Ciro? Pô! Apagão também que pegou muita gente surpresa foi a nossa seleção brasileira feminina de futebol em plena Copa do Mundo. Eu não tinha esquecido disso, Ciro. Todo mundo esperava uma grande exibição. É verdade. Vamos disputar a final e a seleção não chegou nem a final. Não teve quebra de recordes, né? Que fase da nossa seleção brasileira. As mulheres estão tão empoderadas, mas na seleção feminina não deu certo. Deu ruim. E quer uma outra notícia triste também, logo depois disso? A morte do MC Marcinho. MC Marcinho. Nossa. Um nome tão importante, né, pro funk, pra história do funk. Ele só tinha 45 anos, muito jovem. Morreu na manhã do dia 26 de agosto, no hospital Popador. Ele estava internado. A morte foi por volta de 9 horas, 9 e 10 da manhã, em decorrência da falência múltipla dos órgãos. O estado de saúde do cantor já vinha se agravando nos últimos dias. E a família e toda a equipe havia feito uma campanha, inclusive, de doação de sangue pra ele naquela semana, né? Ele estava internado desde 27 de junho e aguardava um transplante de coração, mas infelizmente não deu certo. Ele estava usando mais do mesmo coração artificial. No mesmo dia que nós perdemos o MC Marcinho, uma grande comemoração aconteceu no hotel Copacabana Palace, que comemorava 100 anos de sua existência na Princesinha do Mar e teve até homenagem, não foi? Foi um show do DJ Alok na Avenida Atlântica, homenageando justamente o MC Marcinho. O MC Marcinho, lindo demais. Entramos no mês de setembro, já começando agitado na Barra da Tijuca com esse acidente, envolvendo o ator Kaique Brito, que escapou com muita sonha. 34 anos, jovem, estava na Barra da Tijuca, na companhia, inclusive, de outro artista, né? Estavam num momento, assim, de celebração. Foi no dia 2 de setembro na Avenida Úlcio Costa, na Barra da Tijuca. O ator estava bebendo em um quiosque, como eu disse, ele estava acompanhado do Bruno de Luca, que também é ator, e foi atravessar a rua, mas a gente ia, enfim, não sabe muito bem o que aconteceu ali, né? Estava escuro, né? Estava escuro. A imagem mostra ele atravessando sem olhar, e aí, de repente, passa um carro de aplicativo, o atropela, lembrando que esse carro estava até com a velocidade baixa, né? Documentação ok, todas as pessoas que presenciaram foram em defesa do motorista, né? Que socorreu, ajudou a socorrer, parou o carro. Mas sofreu muita retaliação, não foi, Siano? Exatamente. Até provar que aquilo tudo, o que realmente tinha acontecido, ele passou maus pedaços, o motorista. Mas o mais importante é que o Kaique Brito não ficou internado, o CTI, estado grave, mas graças a Deus já está em casa. 27 dias de internação, né? Mas está bem, já. Foi, está bem, está ótimo, já voltou à normalidade, né? Que bom. E ainda no meio de setembro, em pleno arco metropolitano, foi uma ação da polícia rodoviária federal desastrosa, não foi, Ciro? Conta pra gente. Pai, mãe, filha, voltando de uma festa de confraternização, ao passarem de carro pelo arco metropolitano, policiais rodoviários federais confundem o carro dessa família com o carro de bandidos. A menina Heloísa, né, Ciro, de três aninhos de idade, ficou nove dias internada no hospital Adão Pereira Nunes, mas não resistiu e faleceu no dia 16 de setembro. Setembro também não foi fácil e a natureza castigou, viu? O abalo da magnitude 6,8 registrado no Marrocos deixou mais de duas mil pessoas mortas. De acordo com a Embaixada do Brasil em Rabá, não houve registro de brasileiros entre as vítimas. Logo no início do mês de outubro, o que aconteceu? Aqueles três médicos ortopedistas, ali na Lúcio Costa, na Barra, no quiosque, conversando, bebendo, se confraternizando depois de um congresso, foram assassinados a tiros por criminosos que passaram no carro, confundindo eles com miliciantes. Sim, foi uma execução dos médicos Perseu Ribeiro de Almeida, de 33 anos, Marcos Andrade Corsato, de 63, e Diego Ralf Bonfim, de 35 anos. Eles foram brutalmente assassinados. As cenas, as imagens são inesquecíveis, assustadoras, até para nós jornalistas, né? E um quarto baleado, né, Ciro, identificado como Daniel Proença, de 33 anos, também foi atingido, mas ele sobreviveu e viu, né, os amigos serem mortos, executados ali, a queimar roupa na frente dele. De acordo com testemunhas, os criminosos desembarcaram de um veículo, como você disse, atirando em direção às vítimas, os médicos eram funcionários do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo e estavam no Rio, como o Ciro disse, aqui participando de um congresso. Semana muito agitada nesse mês, né, de outubro, a gente acompanhando aí desse caso no Rio de Janeiro e aí faz aquela viagem internacional para acompanhar aquelas imagens também chocantes da guerra entre Israel e Palestina. Pessoas que estavam, inclusive, curtindo o show, né, de festa eletrônica, quando os criminosos lá, uma festa rape, quando grupos terroristas, né, chegaram até de paraquedas metralhando todo mundo que estava ali na região, correndo para os carros, jogando bombas, enfim, e pessoas que morreram ali, assim, do nada. O grupo palestino extremista, o Hamas, fundado em 1987, realizou um ataque inesperado, como disse o Ciro, a um festival ali, uma festa rape, né, que acontecia próximo à Faixa de Gaza, conhecida como Faixa de Gaza, no dia 7 de outubro, guardem essa data, né, porque realmente vai entrar para histórias, no futuro, as próximas gerações, com certeza, terão isso aí na leitura histórica, no dia 7 de outubro, deixando mais de 260 mortos, além de sequestrar várias pessoas em território israelense. E novembro começou com festa, Ciro Neves, é isso aí, festa no futebol brasileiro, depois que o Fluminense conquistou a Libertadores da América, em cima do Boca Juniors, foi lindo, não foi, Ciro? 2 a 1 no Boca Juniors, no estádio do Maracana, parou o Rio de Janeiro, parou o Brasil, né? É isso aí, a equipe carioca saiu da fila e ganhou sua primeira plaquinha de campeão da competição, a taça inédita, veio na vitória de 2 a 1 sobre os argentinos e lotou o Maracanã, parou tudo! Verdade! Mais de 30 mil argentinos, inclusive, saíram lá, deponhando os ares aqui para o Rio de Janeiro. Super cobertura da Rádio Tupi. Mas a festa foi nossa, foi do Brasil. Maracanã lotado, confusão campeão da Libertadores. Mas não foi só Maracanã lotado, não. E teve o Engenhão. Teve outro estádio, é. O Engenhão lotou com quem? Com RBD e Taylor Swift. Você foi ver, Ciro Neves? Não foi. Também não fui. Mas acompanhei. É uma época da minha época, sou mais jovem. E fiz a cobertura também. Foi um calorão, né, Ciro? E o RBD ainda passou batido agora, no show da Taylor. Taylor Swift é a maior cantora, né, popular, do planeta na atualidade. Levou uma multidão três dias, né, de show sexta, sábado e domingo. Mas teve show odiado, né? Mas aí, primeiro show da sexta-feira, ondas de calor de mais de 50, de sensação térmica. Faltou tudo. Faltou água, de acordo com as pessoas que estiveram lá. Não tinha circulação de ar dentro do ambiente. Fecharam com tapumes lá. Enfim, um problema seríssimo, de acordo com os fãs, inclusive. Sim. Mais de mil pessoas passaram mal. E, infelizmente, a Ana Clara Benevides, estudante de 23 anos, lá do Mato Grosso do Sul, a Somal, teve uma parada cardiorrespiratória e morreu no Hospital Salgado Filho do Mércio. Sim, agora, novembro, também foi um mês aí de reviravalta política, né? Exatamente. Na Argentina, vitória de Javier Millen, por pouco mais de 11 pontos de diferença para o segundo colocado. Olha, uma disputa bastante acirrada, uma polêmica, né? Muita gente não gosta desse novo presidente. Enfim, a população está muito dividida. A princípio, ele disse que ia acabar, inclusive, até com o Mercosul. Não queria saber de acordo nenhum com o presidente Lula, porque ele tem um contato, assim, mais acalorado com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que, inclusive, esteve na posse. Esse resultado reverberou no país, lá e aqui no Brasil também, né? O Lula não foi. Mandou representante, mas o Bolsonaro esteve presente. O governador Cláudio Castro também estava lá. Em dezembro vai começar a nossa retrospectiva aqui na Super Rádio Tupi, com o reviravolta no mundo futebolístico, hein? Inacreditável! Peraí, vamos ver se o meu óculos está embaçado, se eu estou enxergando direito. Mas, de fato, gente, mais de 100 dias na frente, como já favorito, muitos falando campeão. Não tem como. Chegou a abrir 13, 15 pontos de diferença. O Botafogo, gente, perdeu o título do Brasileirão. A estrela falou no estrelhado. Em quinto lugar, em quinto lugar. E o Palmeiras, São Paulo, ganhou da gente do Rio de Janeiro. Inacreditável, Ciro Neves. Não dá pra acreditar. É uma caixinha de pão d'ora esse tal de futebol, hein? Tem coisas que só acontecem ao Botafogo. E aí, falando de campeões, né, Ciro? O Fluminense, que teve uma vitória aí da Taça Libertadores em novembro, também teve uma entradinha aí, quase aí, em dezembro. Quase! Foram quase nesse mundial de clubes na Arábia Saudita, mês de dezembro, venceu o primeiro jogo e, na final, contra o Manchester City, a Inglaterra perdeu. Dançou 4x0, falha do Marcelo logo no início do jogo, mas até que o Fluminense se comportou bem. Méritos ao Fernando Diniz, ao Fluminense. Campeão mundial não foi, mas foi vice-campeão. E não é fácil chegar a um mundial de clubes, não. Enfrentou o maior time do planeta. Quem diria, hein? Prenderam o Zinho? O Zinho, rapaz. O maior miliciano do Rio de Janeiro. Na verdade, demoraram, né? A polícia tentou uma vez, tentou duas. Chegava lá, o Zinho não tava. Chegava lá, achou o celular, mas o Zinho não tava. Enfim, ele sempre fugia. Todo mundo procurando o Zinho. Todo mundo procurando o Zinho. E o que aconteceu? Véspera de Natal. Ninguém ia esperar. Se entregou. Tranquilamente apareceu na Praça Mauá, dentro do carro. Dizendo, ó, quero me entregar à polícia federal. Ah, mas se entregou pra federal. Federal. Teve um monte de show bacana nesse finalzinho de ano, não foi? Pô, Maracanã, com Pô, Macaco. Você foi? Ai, eu perdi, Ciro. Não consegui. Nossa, eu sofri. Fiquei triste. Há muita gente querendo ir, mas não tinha mais ingresso. Lotado. Foi lindo as imagens, né? Todo mundo segurando aquele... No clima dos pintos. É verdade, muito lindo. E teve Ivete Sangalo também. Ivete Sangalo comemorando... Ficuíno lindíssimo. 40 anos de carreira. 40? Eu acho que foram 30. Tu botou umas 10 aí, Ciro Neves. 30 só. Com essa Ivete, ó. Muito tempo. É. Brincadeira. 30 anos, né? Ô, Ciro, mas a gente teve uma notícia triste nesse finalzinho, né? Em dezembro agora. A gente perdeu um grande amigo aqui da nossa família Tupi, né? Voz marcante no rádio. Luiz Nascimento, locutor noticiarista, fez vários sentinela da Tupi. Tupi Notícias nos deixou. Ele que lutava contra um câncer no pâncreas. Você sabe que eu fui estagiária daqui e ele já era noticiarista. E ele era cheio de vida, né? Porque ele, já naquela época, não se falava em malhação e o Luiz sempre foi uma tora de forte, né? Sempre ativo, né? Aquela imagem parecia um índio, né? Cara tão bacana, uma voz linda. Os sentimentos da família do Luiz Nascimento e Descanso em Pai. É, mas é a história da Super Rádio Tupi. Que, inclusive, esse ano, trouxe muita novidade. Agora rumo aos... 89 anos e a Tupi em 2024 promete muitas outras novidades, né? Muita novidade por aí. Muita interação. Muitos jornalismos. E na interatividade. Jornalismo bombando, hein? Música também, né? Tenho certeza. E, é claro, a sua companhia sempre 24 horas por dia. Vamos colocar fogo no parquinho aqui. Marcia Pinho. Pois não. Você continuou como chefe no Jornalismo em 2024. Eu sou a chefe. Mas eu acho que vai ter dificuldades na escala logo na semana de janeiro. Por quê? Nós fizemos um bolão da Mega Sena aqui. Em quase todo o departamento. Mais de 500 milhões de reais. Estou nesse bolão. Não sei, não. É o maior prêmio da história, não é? Você tem 500 milhões de reais. Olha, e a gente vai dar tchau, né? Tchau, tchau. Feliz Ano Novo. Um ano de muitas bênçãos, paz, amor e harmonia e saúde. Tchau. Muitas conquistas e realizações em 2024. Beijo no coração do todo. Abraço, amigo. Tchau, tchau. 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 Amém.